O que é leishmaniose? Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Martin, fotógrafo de cães, e esse aqui é o quadro Glossário Pet. A leishmaniose é uma doença infecciosa bastante séria que pode acontecer tanto em animais quanto em humanos. Ela é transmitida pela picada de um mosquito infectado pelo protozoário leishmani, sendo que o mais comum desses mosquitos é o mosquito paia. Geralmente ele aparece em locais com mata e clima úmido. A leishmaniose também é conhecida popularmente por Kalazar, e ela é a segunda doença parasitária que mais mata pessoas no mundo. Até pouco tempo atrás, a eutanásia de cães com leishmaniose era obrigatória, mas isso não é mais uma medida necessária hoje em dia. Nós temos medicamentos capazes de controlar essa doença. A leishmaniose tem duas formas. Pode ser cutânea ou visceral. A cutânea acaba atacando a pele e a visceral ataca os órgãos. As duas podem ser combatidas usando repelentes, coleiras antipulgas que afastam mosquitos e outros medicamentos. Além disso, também tem a vacina contra a leishmaniose. Converse com o seu veterinário. Aqui ao lado você pode ver outros vídeos do Glossário Pet e também vídeos de adestramento. Vai lá conferir!